Agora uma notícia que parece piada, ela parece piada, mas aconteceu na cidade e era só aí, é. Um homem, ele foi preso depois... Gente, não, peraí, ó, eu tô contando ainda, vocês estão olhando pra mim assustado. Um homem foi preso depois de furtar uma ambulância. Hã? Ah, eu... Hã? Furtou uma ambulância? Ô, gente do céu, cometeu crime no centro da cidade. É, gente, ô, Fantone, pelo amor de Deus, balão geral, eu não tô rindo aqui não, Fantone. Eu não tô rindo não, quem tá rindo é eles lá, ó. Ô, Fantone, ah, fala aí, o que é que esse sujeito ia fazer com essa ambulância, gente? Exatamente, né, cometeu? E com detalhe, esse é um paciente que estava em atendimento no hospital em Itaubim. Aí, ele sai do hospital e vê a ambulância parada lá na porta, a ambulância toda aberta, com a chave na ignição. Aí, o que que ele teve a ideia? Hum, vou furtar. Furtou, pegou, entrou lá na ambulância e saiu. E pegou a BR-367. Aí, olha só a ambulância pela BR-367, que tá em reforma. E ele deslocou de Itaubim até Araçuaí, Nicomédez, com essa ambulância, no caminho aí, ó, até a porta traseira da ambulância aberta. E, quando chegou em Araçuaí, Nicomédez, ele foi preso, sabe por quê? Porque ele tentou fazer abordagem a um comerciante, quebrou o celular do comerciante, E aí, a polícia foi chamada e o prendeu, e aí descobriram o caso da ambulância. Então, Nicomédez, primeiro, uma notificação pra ele por furtar a ambulância. Ele se apoderou, se apropriou dessa ambulância, que era da cidade de Monte Formoso. Essa ambulância é da cidade de Monte Formoso, que estava em Itaubim, pra fazer o transporte de pacientes. E ainda, por danos provocados a um comerciante na cidade de Araçuaí. E esse cidadão, segundo informações, estava em surto psicótico, Nicomédez. E aí, você me pergunta, mas peraí, mas como que ele furtou essa ambulância, que estava parada lá na porta? Eu conversei, eu até fiz essa mesma pergunta a algumas pessoas entendidas nessa questão. Por quê? Os profissionais, às vezes, eles chegam pra poder fazer o resgate ou deixar um paciente no hospital. E aí, às vezes, a ambulância tem alguns equipamentos que você não pode desligar a chave da ignição, porque tem alguns equipamentos que precisam ficar ligados para receber ou deixar o paciente. Então, por essa razão, os motoristas deixam a chave da ignição, deixam a porta aberta, além do que, Nicomédez, convenhamos. Qual foi a última vez, Nicomédez, que você noticiou aqui que alguém furtou uma ambulância na porta de um hospital? E aí, eu vou ampliar. Essa é o que se chama ambulância branca, uma ambulância de município, de prefeitura. Mas tem aquelas ambulâncias do SAMU, aquelas ambulâncias de resgate, aquelas ambulâncias de maior porte, que têm muito mais equipamentos, que elas também precisam ficar ligadas durante o atendimento. Então, às vezes, as pessoas, os profissionais desembarcam levando o paciente ou esperam a chegada do paciente e ela tem que ficar ligada. Então, se não houver ali, realmente, uma vigilância, Então, eu desafio você, Nicomédez, a relembrar qual foi a última vez, ou lembrar qual foi a última vez que você anunciou um furto de ambulância por uma situação de um paciente em suposto surto psicótico. E aí, ele viaja quase 80 quilômetros pela BR-367, de Itaubim até Araçuaí, até que ele foi localizado pela polícia, o veículo já foi devolvido e essa situação será melhor explicada, Nicomédez. Eu nunca noticiei isso aqui, Fé Antônio, desde que eu estou... Eu sou mais recente no jornalismo, né? Em Papai do Céu da Vida e Saúde, no dia 10 de outubro, eu completo oito anos aqui na TV Leste. Mas no balanço geral, eu completei sete anos, né? Sete anos e já um mês aí, quase dois meses. Eu nunca vi falar isso. Eu falei recentemente, acho que foi o senhor mesmo que trouxe isso aqui, que o sujeito furtou, foi um ônibus, não é, Namolinha? Pegou um ônibus, veio de longe de combustão, né? Foi parado, acho que é perto do teu, Fé Antônio, não sei. Sei que você mesmo que contou isso. É o senhor que traz essas coisas aqui, não sou eu não. O senhor que traz. O sujeito pegou ambulâncias, bicho. É que loucura, que loucura. É, e aproveitando aqui a ocorrência que terminou bem, né, Fé Antônio? Pra falar dessa vergonha da 367 aí, que estão mexendo nela, né, Fé Antônio? Em breve você vai trazer novidade, isso aí vai estar tudo asfaltado. Pela fé, eu tô profetizando aqui. É, Fé Antônio Peça. Rapaz, a equipe colocou o cara, fala cara aqui respeitosamente, o paciente, desculpa você de casa, eu não uso esses termos, né? Eu só falo gíria quando eu tô fora do ar. Mas o paciente, Lamonê, chegou ruim lá na unidade, foi tratado. Eles devem ter pensado, esse medicamento é bom, avisa o prefeito, pode comprar mais, que o sujeito melhorou na hora. Ficou bom, hein? Catou a ambulância. É, xe.